Let's go, first take, ok? Quão difícil é entrar em MotoGP? Eles têm uma águia de estimação. Always late! E está ali uma concentração de tuning. Realmente os carros salvaram completamente. Não é comigo! A cliente está completamente transtornada, não é? Quem de vocês é que pode dizer que tem um Mac em casa? Eu tenho um Mac em casa. Mateus! Comprei! Como é que é, meus dois sejam bem-vindos a mais um vlog? Está um dia lindíssimo na casa, hoje é dia de produção e já chegou aqui a encomenda da Prozis. Para quem não sabe, tem desconto com o meu código, código RUIVO e tem os links também na descrição. Portanto, aproveitem, o código é RUIVO. Ora, boas! Tudo bem? Muito obrigado! Obrigado! Bom trabalho! Vamos fazer o unboxing, vamos ver o que é que encomendámos. Na verdade, foi a Dasha que fez a encomenda. Proteína para quê? Para que exercício? Eu já disse que ia começar. Cala a boca! Vocês também têm uma namorada que diz que vai treinar e nunca treina? Mentira! O que é isto? Mateus! Comprei esta cena, olha, um food thermometer para a carne. Eu sei que tu fazes as cenas de experiência e não precisas destas coisas. Sempre ajuda um pouquinho o Prozis está mandando ver nos itens de cozinha. E aí, depois também mandámos vir isto. Não sei se isto vai dar jeito para fazeres alguma sobremesa ou algo do género. Isto é uma máquina de fazer crepes. Ah, é assim mesmo! É assim mesmo! Tipo, faz assim... Ah, e fica bem fininha! E fica bem fininha! Tira o excesso! É como se fosse o fundo de uma panela, igual fazia antigamente! Ah! Fico fixe! Ok, também tenho um multivitamínico. Vou tomar isto porque supostamente isto faz 100 milhados durante o dia. Ficas com as vitaminas todas em cheque e ganhas mais apetite, ganhas mais energia. Essas coisas todas boas para a produtividade. Isto é o quê? Tu dizes que tens muitas dores nos pulsos. E isso vai tardar. O Rui já estava a pensar, isto é bom para mandar ali umas ****! Ya, isto é bada fixe! Sentes mesmo o pulso firme. Depois temos umas barrinhas divididas. Isto é esse tipo, é dividido em dois. Esta para mim é a barra proteica mais saborosa. Mais umas barritas. Mais barritas, mais barritas. E mais barritas. BOOM! Rapazes! Quem de vocês é que pode dizer que tem um Mac em casa? Eu tenho um Mac em casa! Hum! Big Mac! Receita do Big Mac. Mas a carne é fresca. De melhor qualidade. E os restantes ingredientes também. Está bada bom mesmo. Isto é bada bom, mas esquece. Está bue molinho, bue sorprendente. Ya rapazes! Já temos a equipa toda. Já estamos com o André. Já estamos com o Rodrigo. Já estamos com o Hugo. Já temos o material todo nas carrinhas. São os carros que estão atrás de nós neste momento. E é isso. Estamos agora a caminho da primeira location que vai ser uma pista de motas. Uma pista. Uma escola de motas. Vamos para lá. Vamos começar a fazer a prep. Montar o material. Ver se está tudo a funcionar. Se está tudo smooth. E vamos arrancar com a rodagem. Tem tudo para correr bem. Vamos a isto. Ya rapazes! Já chegámos aqui à pista de motas. Estamos ali a ver as nascerinas a praticarem. Está ali também o senhor daqui da pista que parece ser muito bacana. Eu falei com ele ontem. Há cerca de hoje. Ele é super um gajo na boa. Mas parece ser grande personagem também. É isso. Vamos ali já ambientar-nos com o pessoal. Conhecer ali o pessoal. Olá. Tudo bem? Prazer. Pra assistir. Olá. Tudo bem? 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 10 minutos. Então ele vai cuidar da luz. Não se preocupe. Então, sim. Eu vou ajudar os caras. Confira em mim. Só respirar. Viver a vida. Ok? Eu vou cuidar disso. Rapazes, vocês não vão acreditar. Eles têm uma águia de estimação. Ganda Sena. Linda mesmo. Gueda linda mesmo. Deixa ela embaixo. É aquela que... Mas não temos... Diz? Compritar ali dentro. E... Pode entrar. Ok. Esta cena também está feia de todo tipo. Olá. Estás boa? Olá. Genial. Prazer, Rui. Como é que é, meu menino? Tudo bem. Estás bem ou o quê? Marta. Eres make-up? Não. Não make-up? É hair. Ok. É muito. É muito. É muito. Pronto. Já estamos aqui a fazer a prospecção de shots aqui para a pista. A primeira coisa que vamos fazer é pedirmos já ali para remover aquele letreiro da escola de inserção de mota. Vamos retirar aquilo para ficar o mais clean possível. Os pinos também acho que vamos tirar. Pega! Vamos tirar os pinos, não é? Os pinocos. Os pinocos. Ai, ai, ai. Tiramos as cones também. Vamos tirar os cones. Vamos deixar só mesmo alcatrão e pneus. Ficam nos vossos espaços. Ok? Ok. Na boa. Na boa. Força. Carregada para cá. Vou perguntar-lhe da peruca e essas **** aí. Ela ou o cabelo dela vai ficar daquela cor? Ou conseguimos aproximar desta cor? Não, não é possível. E se ela quer isso, há alguma maneira de pôr os dois parecidos? Não? Não. Eu ia ter que fazer um totó, basicamente. O pessoal dos cabelos diz que não consegue replicar o cabelo no duplo e nela. Então, mas esta escola é basicamente a preparação para quem quer entrar no mundo da pilotagem. Tem aqui muita gente que vem aprender a andar de moto, porque a carta permite andar na estrada. Mas eles que não sabem andar de moto, vêm aprender aqui. Tenho malta que vem aqui andar porque gosta de moto, comprar a moto dele. Pá, aquela pessoa que nunca andou de moto, que não sabe andar de bicicleta, que não sabe andar de moto, eu ensino aqui. Graças a partir dos 3 anos. Trabalho com tudo. Malta da corrida que vem aqui treinar, vem aqui evoluir. Malta que vai fazer o estrago desde ao Estoril. Vocês chegam a fazer competições? Ir a eventos? Este ano estou com 5 ****. Foram agora a primeira corrida deles em Braga este fim de semana que passou. E tenho mais 3 a correr. E agora na próxima corrida vou levar um com 5 anos. O quão difícil é entrar em MotoGP? Em MotoGP já estamos a falar do topo. Para começar nisto, temos uma dificuldade que são valores. Nós trabalhamos com o mercado espanhol. Aquilo que custa para nós é aquilo que custa para um espanhol. A dificuldade de nós termos a comprar uma moto, nós temos a comprar a segunda. Porque eles ganham o dobro da gente. Tu entras nisto numa época, fazes por 3 mil euros. Passares para a época, a seguir só a moto são 6 mil. Eu quis experimentar também. Na boa, na boa. Eu até experimentava depois de filmar. Olha, precisávamos de carregar umas baterias. Tens alguma ficha aqui ao pé? Tenho. Big. Pois é, big, já. Oi, Mata. Oi, como você está? Como você está? Então, você está pronta? Quase, sim. Quase. Quase. Você vai usar o treksuit? Por favor, esse é o Américo, o cara do supermercado. Sim, o cara do supermercado. Em 10 dias. Eu pergunto para ele, todos os dias. Eu vou matar ele. Mas imagina, pode estar lá ele em cima... Salmoço está. Pode estar lá ele em cima da moto no mesmo, ele fica a travar e ação. Mateus! Porra, meu gajo! Juro-te, mano. Muito obrigado, meu mano. Sincero. Porra, grande safa, mano. Grande safa. Estás ocupado lá na cozinha, não? Não. Zero? Queres ficar aqui com a gente um bocadinho? Então, bora. Vamos embora. Eu acho que era preciso afastar um bocado ou até mesmo mais aberto o plano. Para apanhar mesmo a moldura dele. A fazer o cavalinho aqui nesta reta. Ok. Estamos agora aqui a tentar fazer uns uns penshots da moto. A apanhar uns cavalinhos, umas coisas, enquanto elas estão a preparar. Aquilo está a demorar mais do que era suposto. Já estamos um bocado atrasados. Já são seis da tarde. E pronto, estamos a tentar aqui apanhar algum b-roll da moto. Vamos agora fazer uns handhelds e vamos ter mais controle. Porque o móvi não estávamos a conseguir acompanhar o movimento dele. Pronto, anda demasiado rápido, não é? E depois é difícil. Então é isso. Vamos fazer uns shots à mão agora. E rezar para que resulte. Estamos a fazer b-roll e eu queria só fazer um shot com o motion natural. Dele a passar a uma velocidade bastante acentuada. E queria só apanhar uma marca rodoviária, alcatrão e o pneu. Tipo, para depois fazer a junção dos três shots que é cavalo, zoom e… E passa a roda na estrada. Olha, tenta passar mesmo juntinho aqui. Estás a ver aqui? Passares mesmo aqui, sem despotares. Aqui, mais juntinho que possível. Em cavalo. Isso está fixe, mané! Vai! Lindo! Este ficou lindo! Marta? Eu tenho um problema com o estilista do cabelo, porque ela é muito lenta. E então eu preciso abrir, abrir, abrir e abrir. Isso me leva muito tempo. É um bocadinho complicado, porque ela queria de uma forma... Não, ela não diz o mesmo, ela é diferente. Eu não tenho paciência. Não, 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 não está tudo bem. Acho que parece ótimo. Parece ótimo? Sim. Com o gelo ou sem? Sem. Sem? Sem. Vocês ficam à frente ou atrás? Como é que está a sua coreografia? Começamos no início da frente e depois ela vai para frente. Carolina, vamos para o primeiro take, ok? Agora vamos fazer uma performance. Vamos. Adicionar mais velocidade a dois, e aos atos. Lins. Ok. Bem lindo. 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 Finalmente. Ok rapazes. Terminamos aqui as filmagens na pista de motas. Não conseguimos fazer alguns shots, porque ela demorou tipo 4 horas no cabelo. E não conseguimos fazer alguns shots que eram, pá, chave. Mas pronto. Conseguimos espremer ao máximo. A cena do fogo ao final, o improviso foi bom. Tivemos ali uma boa entrada. Agora, vamos todos jantar e a próxima location vai ser o supermercado. E vamos espremer ao máximo no supermercado. Estou a pensar em pôr as dançarinas dentro do frigorífico. Ok. Eu vou explicar porque é que nós não estamos a filmar no supermercado neste momento como era suposto. O que aconteceu foi que nós ontem à noite ligámos para uma mercearia. Encontrámos no Google uma mercearia que tinha bom aspecto para as filmagens. E ligámos para o número que estava lá no Google. E quem nos atendeu foi, logicamente, pensando nós a dona da mercearia. E ela falou como dona da mercearia. E ajustámos o preço. E entretanto ela disse que era super ok irmos filmar hoje às 9, etc, etc. Tudo ok. Mas houveram algumas coisas que me estavam a deixar de pé atrás. Que era quando pedimos fotos ela disse que não tinha câmara. Depois disse que quando fôssemos lá ela tinha que ligar para a amiga para ela desativar os alarmes. Porque aquilo ia ativar. Epá, isso foram tudo coisas muito estranhas que nós achámos ela dizer. Entretanto chegámos aqui com a produção toda. Toda a gente aqui à porta do supermercado. Ligamos para a senhora. E ela com toda a naturalidade do mundo diz. Já vou ter com vocês. O que é que precisam de mim? E nós, ah precisávamos que abrisse a porta. A porta está fechada, não está aqui ninguém. Ela, ah mas a porta eu não posso abrir. Eu pensava que era para filmarem fora. E ela, ah pensava que era fora. Pois porque o meu patrão não vai abrir agora à mercearia. Patrão? Mas não és tua patroa da mercearia? Já íamos pagar 300€ para filmar à porta. Como podem imaginar, a cliente está completamente transtornada. Já foi uma merda isto. Mas chegámos aqui à localização. É aqui ao pé da Ponte 25 de Abril em Alcântara. E chegámos e está ali uma concentração de tuning ali ao fundo. E nós estamos a considerar seriamente se haveremos de ir lá e pedir-lhes para colaborarem no vídeo. Sempre era um acrescento aqui à localização. Já que não temos o supermercado. Eu tenho que perguntar alguém se querem para crescer. Eu tenho que dizer que não. E aqui se passa também na nossa porta. Eu acho que seria bom, como, tuning-cars na cena. Eu falo com eles se querem participar no vídeo. E se querem participar, vai ser um monte de cenário. Eu acho que será o melhor porque se encaixa mais com a narrativa do vídeo. Tipo, você tem motocicletas durante o dia. E agora, durante a noite, com alguns tuning-cars. Blá, blá. Ok, eu quero ficar pronta. Tu precisas dela pronta daqui a quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos, Marcelo. Não dá para mudar bem cá. Demos meia hora máximo para ela se pôr pronta. Não, dava 15 minutos. Não, estamos a falar realisticamente ali. Tipo, eu já lhe disse. Tem que ser meia hora porque senão não vai dar tempo. E o próprio estilista já disse o mesmo também. Meia hora ou então eles disseram que não vale a pena. Ok. O Américo, o Gonçalo, o Majestic e o Henrique foram ali falar com o pessoal do tuning. Eles alinharam no vídeo. Isso é bom, uma boa notícia. E então vamos reunir 6 carros deles. Eles têm ali BMs, tem ondas, tem um monte de coisas. Vamos pôr ali 6 carros ali em baixo da ponte, lá ao fundo. E há este spot aqui. E vamos pôr ali 6 carros e vamos fazer os performance, os últimos para fecharmos o clipe. E é isso, para fecharmos o dia. Outra vez? Olha só! 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 E o YouTube por me pôrem a rentalização amarela outra vez só por causa de uns rabos na praia. E no YouTube também, não é? Pois. E no YouTube também. Obrigado! Vocês vão desmentir! Tudo que vocês puseram vão desmentir! Não é comigo! Não é com nenhum desses gaches aqui! Oh! Vais desmentir, Youtube. Vais. E aí, rapazes, como é que é o novo? Adivinhem lá. E aí, rapazes, terminámos o chute. Estou bem da cansado. Mas pronto, vamos dar por terminado o vlog por hoje. Espero que tenham gostado. E comentem aí em baixo se vocês gostam que eu filme estes vlogs de BTS, de produções. Se é algo que realmente entretém. Ou se é chato, porque como nós estamos a fazer produção, eu principalmente estou mais focado na produção do que propriamente no vlog. Não é compreensível. Mas pronto, espero que tenham gostado na mesma. E é isso. Fiquem à vista para o próximo. Seus gays... Latino gang! E aí, gente. E aí, gente.